A primeira vez que eu ouvi falar do Covid, sabe onde eu tava? Aonde? Porque eu tenho essa zica, mano. Sabe onde eu tava no 7 a 1? Vai falar que tava na Alemanha. Na Alemanha. Nossa, mano. Tava em Berlim, parça. Você tava na China agora? Tava. É sério isso? Mentira. Mano, eu tava no Vietnã. É. Tá ligado? Eu cheguei no Vietnã e eu passei pela China, não tinha ninguém de máscara. Algumas pessoas de máscara, porque os asiáticos naturalmente usam máscara, tá ligado? Eles têm essa cultura aí. Aí, mano, a gente passou por Hong Kong e descemos pro Vietnã. Aí eu cheguei pelo norte do Vietnã e eu fui descendo, mano. Eu e minha família. Aí uma tiazinha que tava com nós, assim, que ela era guia. Aí ela falou pra gente, ó, vocês vão voltar por onde? Aí a gente falou, a gente vai voltar pela China. Aí ela falou, toma cuidado quando vocês passarem pela China, porque tem uma gripe fortíssima que tá estourando lá. Isso foi nos primeiros dias, assim? Mano, isso foi no final do ano passado. Vai ser novembro, dezembro. Não, passado não, porque já tava pandemia. Dezenove. Final de dois mil e dezenove. Nossa. Tá ligado, mano? Isso era... Porra, mano, vinte e seis de dezembro de dois mil e dezenove. Tá ligado? A mina passou essa visão pra nós. Nossa. Nós pensamos, caramba, uma gripe forte, né, mano? Que foda. Mas nós nem associamos. Só que aí eu pensei num bagulho. Quando eu cheguei no aeroporto em Hong Kong, mano, sabe esse negocinho, esse revolvinho agora que tem em todo lugar, nas lojas, que os caras apontam pra você? Os caras se assustam. Puta, tio. Eu tava chegando no bagulho, né? Tava com a minha filha, uma aqui na mão, a outra tava levando a mochila, a minha esposa tava aqui do lado. A gente tá chegando em Hong Kong. A tiazinha apontou o bagulho, isso é de quebrada, já meti aqui, ó. E abre as pernas. Deixa as mãos onde eu possa ver, tá ligado, mano? O jeito que a tiazinha vê, ela olhou assim, só que, mano, aquele procedimento era pra quem tava vindo do interior da China, tá ligado? Não de quem tava vindo do exterior do país. Então, a gente não teve que se submeter a tratamento nenhum, mas já tinha uma coisa da China tentando conter alguma parada, tá ligado? Então, a gente foi pro Vietnã ciente desse bagulho. Aí, mano, pra piorar, você lembra do começo de 2020, né? Começo de 2020. Eu tento esquecer, mas eu lembro, mano. Com certeza é alguém que tá vendo nós aí. Tá vendo, é. Quer dar um salve. Você tá emocionado. Você tá emocionado. Mano, ó como é que é a zica, né? 26 de dezembro, nós recebemos a notícia de que, ó, tem uma gripe forte vindo aí, mas nós não sabemos a dimensão do barato, beleza. Entrou... Mano, teve o Réveillon, né? Primeiro de janeiro, sei lá. Começo de janeiro de 2020. Você lembra do bagulho que aconteceu? Que foi tanta desgraça, mano, que nós nem lembra. Quase teve a terceira guerra mundial. Ah, eu lembro, Truta. Você lembra desse bagulho? Mas foi o do... Que os americanos matou um maluco, acho que um iraniano. De com o drone. Tá ligado? Com o drone. E aí o Irã retaliou, só que catou um avião de passageiro, mano. Lembra dessa fita? Lembro, e o presidente falou que ia pegar em armas. Então, Fih, só que aí... Bonito. Nós tava pegando um avião e nós ia passar em cima do Irã, mano. E eu odeio andar de avião, mano. Nossa, eu tenho pânico. Mano, na hora que, tipo, rolou esse bagulho, eu entrei no... No avião, eu fiquei pensando. Não tem como voltar de bike, tá ligado? Pô, você tava com a sua família todinha. Pô, eu falei, eu fui rezando, mano. De sério, eu fui, eu vim de Saigon, né, mano? É, até... Pô, Saigon, Rochimim City, agora chama. Até São Paulo, rezando, conversando com São Pedro, mano. Falando assim, mano, se você quiser me levar, firmão, tá ligado? Eu já vivi vários bagulhos. Agora as crianças, aqui você acaba não só comigo, mas com a minha hereditariedade, tá ligado? Mano, você acaba com a minha linhagem, você zoar esse avião, mano. Eu vim, eu juro pra você que eu vim, mano. Não faz isso, não. Eu olhava, minha filha dormindo tranquila, tá ligado? Minha outra filha dormindo e olhando, assim, pá. Porque o avião também teve isso, né? O espaço aéreo do Irã foi bloqueado, né, pros voos internacionais. Então, deu o maior rolê, passou pela Geórgia, pela Rússia, tá ligado? A gente desceu lá na Suíça pra fazer a baldeação. Mano. Mas você tava lá de rolê ou a trampo? Não, eu fui de rolê. Você foi pra China pra dar rolê? Foi pro Vietnã. E lá deve ser muito louco. Bem louco, mano. Diferente. E as crianças, elas se amarraram? Porque deve ser uma cultura muito... Pra caralho, mano. Pra caralho, porque é tipo assim, é outra realidade, né, mano? É tipo, a gente, pô, deu um rolêzão de barco no meio da... Numas barrias que vai lá pro Mar da China, tá ligado? E tipo... Porra, foi um rolê foda de andar nos tuk-tuk dos caras, sabe? Quem que deu ideia de Vietnã? Que é uma viagem muito louca. Ah, fui eu, mano. Você falou, vamos pro Vietnã. Porra, deve ser muito... Mano, ir pro Vietnã deve ser muito louco. É louco, é louco, é louco, mano. É louco porque você tem... Tem umas coisas que eu não quis fazer, né, mano? Que tipo, tem um bagulho, tem umas experiências lá com os caras. Ó, mano, aqui que eram os Vietcong, eles entravam nesse buraco pra matar o soldado americano. Aí tem um buraco que você entra lá dentro, vai se arrastando, sai daqui, tipo... 30 metros pra frente, você sai no outro buraco. Que era esse o esquema dos caras durante a guerra. Mas não tem por que entrar no buraco, hein? Não, sim. Aquele medo de... Foi o que eu pensei, parceiro, tá ligado? Não, eu falei... Mano, eu morava no Fontales. Já tá bom, experiência de lá. Eu vivi vários bagulho, eu acredito na palavra dos seis, o barato é osso, tá ligado, mano? Eu confio, pode deixar. Ah, tá tranquilo. Viado. Falei, mano... Primeiro que se eu entro, a chance de eu entrar lá no buraco. E, mano, e... E viado, e... Como é que fala? Claustro... Claustrofobia. Não, eu tenho isso aí também. Então, imagina. Você não consegue voltar, imagina você voltando... Mano, às vezes eu ponho uma blusa que dá enganchada, você acabou de tomar banho, grudou nas costas molhadas, e já fico, nossa... Agonia. Por favor, corre aqui, me ajuda. Porque eu tenho esses bagulhos, velho. Mas, ó, outra treta sua, que você me deu curiosidade. No 7x1, você tava lá... Na Alemanha. Fala aí como que foi essa experiência também. Horrível. Horrível, por favor. Mas o que que você tava... Ah, tá. Eu tava tocando, a gente tava fazendo uma turnê. Aí, tipo, o jogo vai tá onde? Ah, Brasil e Alemanha. Tá, vamos tá na Alemanha. Beleza, até então, né, mano? Se não ganhar... Vai tirar mó onda. Ainda era uma possibilidade, né? Mesmo a gente sabendo como é que tava a seleção. Mano, uma semana antes, nós chegou em Berlim, tipo, nós ficou num bairro com... Dos árabes, tá ligado? E nós começou a colar com os árabes, que tava ali no convívio com os caras, e trocando umas ideias com o inglês ruim pra caramba, o nosso e o deles, tá ligado? Aí eu falei, pô, mas vocês tão torcendo, cara, nós tá torcendo pro Brasil. Eu falei, vocês tão torcendo pro Brasil, cara? Cara, vocês moram na Alemanha, mano, tem que torcer, torce pro país que vocês estão. Os caras, não, o alemão é racista, nós não vai torcer pra esses caras, não. Nós vai torcer pro Brasil, tá ligado? Eu falei, se eu te contar como é que é o Brasil... Mas eu deixei ele viver o sonho dele também. Falei, mano, é... Bom, vamos lá. Fomos pro jogo, nós saímos do bagulho, mano, tudo paramentado. O parceiro meu, Doni Júnior, pra camiseta do Brasil, aquela azul, tá ligado, mano? E nós com a camisa amarela. E, mano, na época os caras personalizou as camisetas pra nós, tá ligado? Então tava lá a MC da camisa A10 da seleção. Caralho, tava fortão. Nós fomos paramentados. E, tipo assim, aí tem a coisa organizada, né? Da forma dos alemão ver o jogo, a forma dos brasileiro ver o jogo, né, mano? E os caras quisem fazer um encontro de dois mundos. Então o que que era? Tipo, tinha um teatro passando o jogo num telão. Oxi. E os alemão todos sentados aqui, ó, coluna ereta. É sério assim, né? Coluna ereta. É, e o tio. Mano, e tinha um churrasco do lado de fora, que é a metodologia brasileira. Ótimo. Daí só que eram umas carnes esquisitas, que eram as carnes da Alemanha, que era o que tinha disponível lá. Mas, mano, até então, suave. Os moleques estavam tomando uma breja. Aí nós colou, vai começar o jogo, mano. Nós entrou aqui, tá uma... Sério, eu falo pra você, mano. Nós tava em sete brasileiros. Tinha oitocentos alemão. E nós tava com uma autoestima de mil alemão. Na hora que nós entrou. Foda-se. Nós é o Brasil, mano. Entendeu? É nós. Meu, mano, na hora que teve... Na hora que começou o bagulho, tinha um mano que sacou de uma vovuzela. Brasileiro. O mano meteu... Enchendo o saco. Meu truto. E nós aqui, tipo, mano, os alemão olhando aqui, sabe? Tipo, a pegada dos caras, assim, tipo... Rô. O que você tá vendo? E nós, tipo, aqui, mano. E aí? Leva uma autoestima. Nós quebra a força. Só em sete. Quanto certo certo. Tá ligado, mano? E, mano, sabe o bagulho do Thiago Ventura lá? E aí, Tigas? Quanto que... Muito foda. Meu, mano. Nós tava desse ritmo, confiante. Aí teve o primeiro gol. Mano, os cara tava quietinho. Quando teve o primeiro gol, eu juro pra você, mano. O chão tremeu. Os cara... Só que, tio, nós é brasileiro, mano. Nós olhou pros caras e falou assim... Foda-se. Tá ligado? É um golzinho, mano. Comemora mesmo, que vai ser o único. Tá ligado? E nós olhando aqui pro bagulho. Tio, pau fazer. Vai ser de virada, mano. Não tem problema, não. Aí veio dois. Mano, terremoto maior ainda, tá ligado? Aí veio três. E aí, mano, a nossa cabeça começou a ficar com as ideias tão embaralhadas que eu nem lembro direito entre o dois e o sete, tá ligado? O que aconteceu, mano? Eu só sei que teve uma hora que eu segurei o Doni, que é meu parceiro que tá com o cavaco, mano. Eu segurei o Doni, que o Doni deu um tapa no bagulho e assim, falou assim, ó... Vamos embora dessa porra, caralho! Eu segurei. Tá muito mais tristeza. Eu segurei, tio. Eu olhei pra ele e falei... Calma, Doni. Calma, é só o jogo. Tá só seis, viado. Calma, tio. Meu, mano... Resultado. Nós saímos... E os alemão não é que nem nós. Que debocha, que zoa, tá ligado, mano? Então, quando os cara via nós, os cara tava... Mano, a rua tava em festa, tio. Tava uma maior explosão. Imagina, tio. 7x1 na seleção do Brasil. Os cara indo pro final. Mano, os cara gritando, mano. Doito. Os bar tudo lotados. E nós voltando, que nós tava voltando a pé, mano. Nossa. Nossa. Com as camisas do Brasil, com a bandeira enrolada. Tá ligado? A bandeira tristona no ombro. Pique o chave saindo fora. Total. Total. O Zela jogou fora. Só que o bagulho mais triste, mano. Não é o que nós tínhamos perdido. Perder tinha sido triste. Foda que todo lugar que nós passávamos em frente, os cara tava gritando, mano. Quando nós passávamos, os cara parava e olhava com mó dó, assim. Respeitava, tipo? Não, respeitava. Beleza, beleza. A palavra que você usou é muito bonita. É respeito. Mas o bagulho dava uma tristeza, mano, que os caras faziam assim pra nós. Deve ser ruim, né? Cara, no judô, no outro dia, eu fui comprar uma camiseta, mano. Da Alemanha. Foda-se. 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 É, vou falar pros caras. Eu sou alemão. Meu, mano. Fui comprar uma camiseta e a mina falou assim, tem o seu passaporte? É, não sei o que. Eu peguei meu passaporte e entreguei pra ela. Na hora que eu entreguei meu passaporte pra mina, ela olhou o brasileiro. Ela fechou e falou, ai, desculpa, eu não queria constranger você. Caralho, eles estavam assim. Os caras estavam com mó dó, mano. Entendeu? Mas pode ver. Nossa, isso é o pior ainda. No jogo mesmo. Era melhor eles zoar. Então, se os caras zoam, passa, mano. Agora, tipo, esse bagulho de, ô, mano, ninguém vai zoar não, que os caras é brasileiro. Tadinho deles, mano. Tadinho dos menininhos. Deixa eles pra lá. Mano, mas tipo, eu assisti o jogo, mas você assistindo lá, a sensação. E os caras tirou o pé, viu? Tirou. Tirou o pé legal. Tirou. Vocês perceberam isso? Eles tiraram. Claro. Isso foi mais humilhante, meu, mano. Você sabe que, mano, foi, é isso aí, tio. Foi sete porque os caras é educado, mano. Foi sete porque os caras iam ter que voltar pra um aeroporto que tá no Brasil, mano. Os caras, se não, iam ter que precisar de uma escolta, mano. Que coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí